Agora tem alguns parâmetros muito importantes, quando nós realizamos essa análise, que são técnicos. Ou seja, para nós termos a melhor performance, digamos assim, o melhor resultado na avaliação desse fluxo volumétrico, ou desse fluxo que passa pela via de saída, ou desse débito que passa pela via de saída, nós temos que ter alguns parâmetros, obedecer alguns parâmetros que são muito importantes. O primeiro deles vai ser o alinhamento do fluxo. Ou, na verdade, vai ser também a localização do nosso volume à mostra para nós colocarmos o doble pulsátil na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, nós vemos aqui, nós paramos a imagem na sístole máximo e observamos que o fluxo que sai do ventrículo esquerdo para a horda, ele vai gradativamente aumentar a sua velocidade até que ele forma mais gaysing aqui na região da via de saída. Então, aonde que nós vamos posicionar o nosso volume à mostra para medir mais corretamente esse fluxo da via de saída? Nós vamos posicionar, então, alinhamos o doble, vamos posicionar o volume à mostra, e se nós posicionarmos aqui no ponto A, muito distante da região da convergência do fluxo, nós vamos subestimar a velocidade da via de saída, e, portanto, se estivermos medindo, por exemplo, uma área aórtica pela equação de continuidade, nós vamos dar uma área aórtica menor do que realmente ela é, desde que nós subestimamos o numerador nesse caso. Se nós colocarmos o nosso volume à mostra dentro da região de convergência do fluxo, onde já houve o variation, aí a velocidade está muito elevada. Nós vamos superestimar a velocidade, ou seja, vamos ter como resultado, no caso de uma hipotética área aórtica por equação de continuidade, uma área maior do que deveria ser. Então, significa dizer que nós vamos colocar o nosso volume à mostra, a forma mais correta de colocar o nosso volume à mostra, e no ponto C, exatamente, imediatamente antes de se formar essa convergência. Esse é o melhor lugar para a colocação, então, do Doppler. Isso é muito importante. Alinhar o Doppler também é muito importante, deixar no melhor ângulo possível a nossa linha Doppler com o fluxo que nós estamos querendo medir, para não evitarmos erro, então, de angulação desse fluxo. E aí E aí E aí